E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers Eu vou jogar agora a Forza Horizon 3 Eu vou correr no Rally na Praia dos Apóstolos Com a Lamborghini Urus 2014 Estou jogando com a Logitech G27 Essa Lamborghini Nesse Rally Ela derrapa demais Então eu tenho que ter o máximo controle Nesses saltos Senão eu acabo perdendo Agora estou em quarto lugar Passando agora para terceiro Esse jogo, cara É demais É um jogo muito bacana Agora estou em segundo lugar Uhul Sentiu o salto, né? Sentiu Você que está chegando agora Seja muito bem-vindo Se inscreva aí no meu canal Deixa aquele like bacana E o seu comentário também Vou tentar pegar aqui o primeiro lugar Mas está difícil Está difícil demais Chegar em primeiro Olha só esse salto Caraca, mano Irado Irado Olha essa praia Que bacana Muito legal Pois é Não tem jeito não Vou ficar em segundo lugar Mas está bom Está bom Está bom Está bom demais Segundo lugar Vem embora Aê Segundão Rally na praia dos apóstolos Cheguei em segundo lugar O que eu vou ganhar agora, hein? Vamos ver Prêmios Segunda posição 136 mil Está bom Bônus Aê Nível 4 Está bom também Está ótimo Ah, vamos lá para o bingo Vamos ver o que eu vou tirar aqui no bingo Eu queria ganhar esse carro 50 mil Oh, beleza Está bom Está ótimo Vamos embora Fãs 22 mil E é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Até a próxima Aqui no canal Do Luan Gamers Fui Tchau 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 Tchau